Meu nome é Denise e esse é o canal roupas feitas por mim. Hoje teremos um vídeo de corte e costura desse vestido aí com manga japonesa que é ideal para quem está iniciando. Eu comprei 1,20m de viscose e vou iniciar meu corte pela parte da frente. Então eu dobrei o tecido e vou pegar uma blusa. Essa blusa também é de viscose. Ela já tem aqui no canal onde eu ensino o vídeo de corte e costura. Vou dobrar ela ao meio e vou colocar a dobra com dobra do tecido. Vou iniciar a marcação no tecido. Para isso eu vou dobrar o caimento dos ombros e só deixar ali a parte da frente. Então vou fazer a marcação dos ombros e a largura da manga. E o formato da manga vai ficar assim. Para o decote eu vou deixar o decote um pouco menor. Porque como esse decote eu não vou colocar revel na parte da costura, vocês vão entender. Então eu preciso que ele fique um pouco menor do que eu quero. E depois daí é só repetir ali a marcação do quadril e o comprimento é você que vai escolher. Eu já marquei ali o comprimento no tecido e depois é só cortar. E depois que você cortar a parte da frente do vestido, aí ela vai me servir como molde para cortar a parte das costas. Para isso, eu vou posicionar novamente dobra com dobra do tecido. Mas antes eu vou ter que descer um pouco ali o vestido da parte da frente que eu já tinha cortado para poder dar o tecido para o meu caimento dos ombros. Então, depois de ajustado, o decote na parte das costas também será menor. Nesse caso aí, eu vou deixar uns 5 centímetros para o meu caimento dos ombros. E repetir a marcação, o recorte ali das mangas, na parte ali da cintura, do quadril e do comprimento. Na parte do recorte ali, ele vai ficar largo, mas na hora que eu for fazer a costura, eu vou provar e vou ver ainda onde eu posso ajustar. Cortei a parte da frente e a parte das costas. Então, com essa sobra de tecido que ficou aí na parte de baixo, eu vou aproveitar para fazer a minha faixa para colocar na cintura. Então, eu vou dobrar o meio, vou ajustar e vou cortar ali para que fique na mesma largura. Depois é só fazer a costura. para isso, eu vou fazer uma costura francesa. Vou iniciar colocando avesso com avesso, onde eu vou iniciar a costura francesa primeiro pelo lado direito do tecido. Se você não sabe como fazer costura francesa, está passando o link aí no card, onde você vai direto. Costurei, fiz uma costura reta. Agora, eu vou girar para o meu lado avesso do tecido. vou ajustar ali o tecido e terminar a minha costura francesa. Nessa parte aí, é bom abater no ferro porque fica bem mais fácil na hora que for fazer a costura. Fiz a minha costura e ela vai ficar assim. Agora, para fechar as laterais, eu novamente vou girar meu tecido pelo lado direito. E começando do zero, né, com a costura francesa. Eu vou descer ali as mangas para dar o meu caimento dos ombros. E aí, a partir daí, é que eu vou começar a minha costura. Então, vou ajustar ali as mangas e alfinetar as laterais. E depois, é só fazer uma costura reta nas laterais do vestido. Depois dessa costura, você vai provar o vestido e, como eu havia dito, você vai ver se a largura e o comprimento está de acordo com o seu gosto. Se ficou tudo ok, você novamente vai girar para o lado avesso do tecido para concluir a costura francesa. Então, eu já girei para o lado avesso. Então, aí, você vai abrindo a costura e fazendo uma costura para concluir a costura francesa nas laterais. E, novamente, nessa parte aí, você abater no ferro fica super mais fácil terminar essa costura. Então, é só ajustando aí o tecido e fazendo uma costura reta nos dois lados do vestido. Para as mangas, eu simplesmente vou fazer uma costura dobrando duas vezes o tecido. Então, eu vou dobrar uma e duas vezes para que a barra da manga fique bem fininha. Então, você vai ajustando. Também, se você não tiver prática nessa parte, você vai alinhavar e também abater no ferro. Porque, quando você abate no ferro, o tecido vai estar vincado e é só fazer a costura que fica bem mais fácil. Pronto! Já colosturei as laterais e as mangas. Agora, no decote, como eu havia dito, você vai dobrar duas vezes ao redor de todo o decote. Foi por isso que eu disse que era melhor fazer o decote bem pequeno. Porque, quando você dobra duas vezes, a largura do decote fica bem mais larga. Um decote muito largo fica bem mais difícil ajustar. Então, eu já fiz a costura ali no decote dobrando duas vezes a costura do vestido. Eu vou corrigir ali o recorte do tecido e diminuir. Depois, eu novamente vou fazer a costura dobrando duas vezes. Dessa vez, eu vou deixar uma margem de dois centímetros. Dobro duas vezes e faço uma costura ao redor de toda a barra do vestido. Para aquela faixa, eu vou dobrar pelo lado avesso. Vou fazer uma costura pelo lado avesso. Vou alfinetar tudinho aí e fazer uma costura reta. Vou deixar um espacozinho para que eu possa revirar. Depois de costurar vai ficar assim. Então, eu estou usando um lápis mesmo, mas você pode usar outro tecido para poder desvirar. Então, aí você vai desvirar toda a faixa e a abertura que ficar você vai fechar com uma costura reta. E assim concluímos o vestido. Ele é muito simples, muito fácil, principalmente para quem não tem um overlock, para quem tem só uma máquina de costura reta. Esse tipo de costura aí é fácil demais de se fazer. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Aqui no canal já tem vídeo de blusas desse tipo, outros de vestido também. Obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.